Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Aqui quem fala é Danilo, analista da Capitalizo. Iniciando aqui no canal da Capitalizo, mais uma análise fechamento do pregão, programa ao vivo que eu transmito aqui no canal da Capitalizo, após fechamento do pregão à vista, lembrando que o pregão à vista se encerra agora às 18 horas, agora são 17 horas e 43 minutos. Então esse é o momento pessoal, que através da análise técnica, que é a análise gráfica que está aí na tela para vocês, que através dela é que eu verifico possíveis sinais de compra ou venda e possíveis movimentos de alto ou de baixo nos mercados internacionais e no nosso mercado. Sempre lembrando a todos que eu verifico o curto prazo, pelos movimentos de curto prazo, gráfico diário, e que são estudos, não são recomendações de compra ou venda e vai de cada um aceitar ou não sinais que eu comentar os sinais gráficos aqui deixados pelo mercado. Então deixe seu joinha e seu like, pessoal que assistiu ao vivo, se tiver alguma pergunta só fazendo no chat e se quiser alguma análise só fazendo perguntar no chat também, vou analisar e pedir que peça no máximo dois ativos por pessoa. Então vamos para o mercadão. Então hoje todas as bolsas do mundo caindo, já subiram demais, subiram mais de uma semana em movimento direcional de alta. Todas as bolsas do mundo não tem tendência nenhuma, todos os mercados iguais não tem tendência. SP500 caindo 1.20 hoje, não tem tendência. Agora nós temos um possível movimento mais amplo lateral, dentro desse movimento lateral a gente já teve aqui, construção de movimentos de tendência de alta, de baixa. Teve esse movimento em V da última semana. E agora temos um cenário possível lateral, e o outro cenário é um pullback com o pento obstórico de entrada em tendência de alta. Então corrigindo uma parte do movimento sem tendência nenhuma. Petróleo não tem tendência nenhuma, testando resistência. Nosso mercado é o espelho do mundo, é o espelho dos outros mercados. Também não temos tendência nenhuma. Ou aquele movimento lateral amplo, ou uma correção aqui para tentar entrar em tendência de alta. Para entrar em tendência de alta é só rompendo 106 agora. Nós temos suporte no Ibovespa, região de 102, 101, região de 100 mil pontos. Essas linhas vocês estão vendo aqui. Então tem tendência a romper topo para tentar entrar em tendência de alta. Hoje o Ibovespa acompanhando o muro do mundo, caindo 2.5. Então seguimos sem tendência. O dólar obviamente subindo, subindo aí 1.5 também não tem tendência. Juros não tem tendência lateral, subindo de novo, segue lateral. Milho, gráfico diário, não tem tendência, segue lateral. Possível bandeira de alta, tem que romper topo, mas lembrando que o milho está extremamente esticado no gráfico mensal e semanal, tá? Se não for a bandeirinha, é lateral rompendo o topo do dente de alta, rompendo o fundo do dente de baixa. Boi, não temos tendência. Olha o que o Boi fez hoje aí, lateral sem tendência, tá? Lateral sem tendência. Então gráfico diário comentado. Participação dos gringos, pessoal, no nosso mercado. A gente tem aqui um fato relevante nos gringos, eu já comentei com vocês. Eu não sou especialista em fluxo, eu só acompanho aqui com vocês o fluxo do saldo mensal. Para quem não sabe, pessoal, o ano passado que a bolsa subia, né? Registrando novas máximas históricas, os gringos só vendiam bolsa no Brasil. Basicamente, tá? Em abril, se não me engano, começaram a intensificar suas vendas da bolsa no ano passado. Lembrando que a gente passou o ano renovando o topo histórico. Os gringos só vendiam, né? Inclusive vinha economistas e políticos do governo, também da parte econômica, falando disso, né? Chamando os gringos para a bolsa, os gringos só vendiam. Até que veio o fato corona e eles estavam vendidos lá em cima com preço médio. Então, eles acertaram. De uma forma ou de outra, lá no longo prazo médio, eles acertaram. E agora, pela primeira vez, no mês passado, a gente já teve o movimento mais comprador dos gringos no nosso mercado, no mercado à vista, através do saldo. E agora, a gente vê eles entrando fortemente comprados no mercado à vista. Ah, eles estão se posicionando comprados? Ou eles estão zerando as vendas? Não tem como saber. Mas, eles estão comprando. Esse é o fato. Vai subir? Quando vai subir? Não tem como saber. Mas, eles estão comprando. O fato é esse. Correto? Tá, então, mês passado, eles fecharam com 3 bi positivo. No dia 10, eles aumentaram o seu saldo positivo para esse mês para quase 13 bi. Eu não lembro de um saldo tão alto. Nesses últimos dois anos, o máximo que eu vi foi isso aqui. Então, foi um mês lá. E olha lá. O resto dos meses, maior era negativo. Então, eles estão fortemente comprando a bolsa a princípio. Quem quiser acompanhar um trabalho de fluxo que eu acho bem legal, é este blog, Gringolandia. Eu vou colocar aqui para vocês no YouTube. Eles fazem um trabalho há bastante tempo de análise de fluxo. Fluxo de capital pessoa física, institucional e estrangeiro. Eu aqui só comento saldo. Então, é um fato relevante. Então, os gringos compradassos comprando aí nosso mercado este mês no saldo positivo. Só para comentar. É o que eu falei, tá? Quando que vai subir? A gente não sabe, né? Isso pode estar fazendo preço médio, enfim. Mas estão comprando. Dóra, os gringos levemente comprados. Zerando posição comprada. O sinal brasileiro vendido. Tá? Quem quiser me seguir no Instagram, Danilo2L, se falar dois textos. Publiquei um monte de história hoje sobre day trade. Deu um monte de operação no índice no dólar. Operações bem técnicas. Outras, uns cinco minutos, mais complicadinhas. Tá? Publiquei bastante coisa. Daqui a pouco eu comento. E vou publicando sobre mercado e sobre... Principalmente análise técnica, tá? Que é o meu foco. Quem quiser contratar algum produto de investimento ou especulação, tá? Na Capitalismo a gente tem vários produtos. Vai no nosso portal capitalismo.br. Produtos. Tem vários produtos. Vários perfis. Qualquer dúvida, vocês podem fazer aqui a análise de perfil. Ou entrar em contato aqui com a nossa equipe. Eles tiram as dúvidas pra vocês. E na área do produto a gente tem o Full Trader. Que é o produto onde a gente monta operações com análise técnica. É um produto com vários perfis operacionais. Prazos, opções, índice, ação, boa e mínimo. Curto, médio, longo prazo, day trade. Tem de tudo, tá? Qualquer dúvida, área de contato. Tá? Operações de day trade hoje, pessoal. Hoje, em ação foi um leve gain. Acertamos o BTW que foi legal de manhã. Na parte da tarde caiu tudo. Eu tinha vendido umas coisas. Encerramos mais cedo ou foi loss e depois caiu, né? Obviamente que foi sistêmico a queda. Índice, acabamos com cerca de 600, 700 pontos. Só um trade chamado no dia. Formalizado. Eu vou comentando ao longo do dia vários possíveis trades, tá? E aqui eu já deixei pronto pra vocês aqui vários possíveis trades hoje. Então esse foi o dia de hoje do índice. Deu o trade técnico perfeito aqui, que foi onde eu chamei. Então o índice abriu aqui com essa barra gigante, lateral, lateral, lateral. E aí deu um trade muito agressivo pra vender single bar pra cair. Aí deu um trade de pivô, neguei tudo. Isso aqui eu só comentei. Aí deu um trade de uma chance. Que foi o quê? Essa bandeira. Rompimento falso de topo, barra vendedora. Nesse tipo de trade, ou tu vende o rompimento falso, foi o que eu chamei. Ou vende rompimento de fundo. Então deu um trade perfeitamente técnico. De livro. De livro. Eu tinha alvo pra região de 113. Encerramos ali com mil pontos. Eu fiz o RP antes aqui na região de 60 e diário. Foi lá pegar o alvo de 60 minutos. Próximos alvos amanhã fechar gap. Caí lá pra região de 101 e 50, 101. Então nos 15, 60 virou a tendência pra corrigir diário. Tá, tem uma fronteirazinha de gap. Próximo pra fechar gap é região de 101, 300, 101, tá? Pra amanhã. Não sei se amanhã vai, mas é um possível alvo, tá? 15 é aqueles alvos ali. Super banda. Ó. É lá embaixo mesmo, tá? Caminho dá. Geralmente o mercado não faz pro back, não faz correção. Dá uns 3 mil do caminho. Aí deu uma single bar. Quem fez deu um gain. Aí deu uma single bar aqui. Quem fez deu um gain. Geralmente dá alvo 1 pra 1, 2 pra 1. Óbvio, caiu mil pontos. Correção não existiu. Aqui difícil. Aqui teve gente que vendeu na sala. Um pullback na resistência. Lindo. Quase mil pontos de gain. Acho que vamos ver se deu mil pontos. Quase mil pontos. Tá? Que foi uma fibada aqui. Teve um, dois na sala que fizeram por conta. Eu nem comentei. Que é a mesma coisa com o aumento falso de resistência. Pullback de barra na resistência. Quase foi no último. Tá? Lembrando que o mercado fecha os 8,30. Então hoje deu bastante. Deu um trade bem técnico do índice. Quem quiser olhar trade técnico de livro, é isso aqui. Tira um print. Bandeirinha perfeita. Claro. E depois deu um pivô esticado aqui. Enfim, né? Tô indo com o trade formalizado. O dólar hoje deu um monte de coisa. O dólar, infelizmente, caiu 0x0 pra loss. Tá? Eu neguei várias coisas. E eu já desenhei um monte de coisa aqui pra comentar com vocês a aulinha aí. Tá? Então o dólar abriu um pivô de queda. Até chamei um pullback de dois minutos. Mas eu chamei com delay. Ele até... Era no 79, se eu não tô enganado. Aí bateu, foi, voltou. Não deu pra entrar e voltou até o 78. Ficamos de fora, tá? Eu gosto de ajuste fino. Pra pegar o stop barato. Aqui era o stop de 20 pontos. Quem fez deu meta. E eu saí do meu perfil operacional total hoje. Geralmente eu não chamo o trade no risco. Eu chamei o trade no risco aqui. E a gente foi estopado. Aí eu chamei o trade de rompimento aqui. A gente foi estopado. E eu tinha de resistência. Eu já não quis fazer mais nada. Deu um giftzinho pra pegar o scalp. Não fiz mais nada aqui, tá? Deu esse tradezinho de rompimento. Aqui a gente foi estopado. Aqui, single bar, single bar, pra pegar o scalp. E aí na parte da tarde, deu chance que foi isso aqui. Uma cunha. Eu não gosto de cunha. Pra mim, é uma figura gráfica bem fraca. Eu esperava o quê? Toque nessa região pra pensar numa compra. Eu comentei cunha aqui. Eu esperava um rompimento falso pra comprar. Não aconteceu esse rompimento falso. Rompeu em falso 15. Uma bandeirinha nos 15. Pubek nos 15 e foi embora. Quer ver o alvo aqui? Botei lá no meu Instagram. Tá aí, ó. O alvo do dólar, tá? Então, deu essa comprinha. Eu comentei. E aqui, eu dei uma chupada de bala aqui. Porque eu tava focado lá no índice. No trade do índice. Deu uma compra de rompimento na minha linha vermelha. E aí, ficou difícil entrar, tá? Eu não fiz mais nada. Ah, não. Eu chamei um call aqui no final do dia. Aí, deu o quê? Aí, quem tava posicionado quis piramidar, tá? Deu uma compra de single bar aqui. Ninguém pra piramidar, tá? E aí, deu um trade de média, que eu comentei. E eu chamei um tradezinho pra antecipar essa single bar. Pra gente zerar o loss. Meu alvo de scalp era no 80. Não andou, a gente encerrou aqui. E foi pro alvo final, até deu um gain bem alto aqui, né? Deixa eu ver, ó. Foi no alvo final lá do dólar. Deu quase 20 pontos. Aí, deu outra... Aí, depois deu aqui. Até anotei depois, aí que encerrou o pregão. Uma outra single bar no meio do caminho, tá? Então, tendência forte no dólar. Como a gente tava com loss. Mas é isso. Deu trade sim. Hoje, deu um monte de coisa aí, tá? E o doente foi aquele trade lindo lá. Beleza? Então, é isso. Então, só comentar aqui. Tudo isso eu botei no Instagram, tá? Algumas eu não botei. Isso sempre tá... Quem vai operar, pessoal, tem que estar ciente. Esses trades esticados aqui. Eu não chamei. Eu só comentei na sala. A gente chamou aqui pra pegar um scalp mesmo. Trade técnico, bom. Foi ali. Aqui ou aqui. Onde eu chamei. Aí tá mais efetivo a falhar esse tipo de trade. Mas hoje foi ele, tá? E foi pros últimos alvos. Os últimos dos últimos, né? Então, de tarde, eu te dei umas chances aí no índice no dólar. Então, dito isso, vamos lá pro YouTube e responder a galera. Boa tarde, Rubia. Gabriel e Tão Inhobev. Nada, né? A maioria dos ativos é espelho do índice, né, pessoal? Vem informar vocês. É esperar alguma oportunidade. Então, não tem tendência nenhuma. Só quem comprou fundo, tá no alvo. Nada a se fazer. Esperar um outro sinal pra comprar. Não tem tendência a guardar. Daniel, boa tarde. GPCP3. GPCP3. Opa. Ah, não tô com o meu alarme, hein? Eu tinha um alarme nesse ativo. Dá pra pensar em compra, sim, tá? Comprar um pena máxima de hoje, stop mínimo é de ontem. Nossa, que stop nesse ativo é caro. Vale a compra, sim. Só o stop é salgado. Ativo com baixa liquidez, né? Vale a compra. Quem acertou fundo ou rompimento, eu tinha um alarme aqui, ó. Aqui onde vocês estão vendo essa minha linha, eu acho que não tocou. Apenas eu não ouvi tocar. Por isso que eu tinha essa linha aqui já pra me avisar, pra ver se paga alguma coisa. Mas é compra. Fala, Ricardo. Evalia JBS. Nada nos dois. Evalia JBS tem tendência nenhuma. Lateral, sem tendência. Ou compra fundo, ou vende topo, ou espera sair desse caixote. JBS mais nada. Só quem comprou fundo. Foi aqui. Alvo intermediário. Próximo alvo aqui em cima. Esperar. Leandro, AL3, o que é isso? Nada, tá? Ativo pra operar graficamente. Tem que ter histórico gráfico. Primeira coisa. Esse aí não tem histórico gráfico, não dá pra operar e analisar, né? Lá no meu Instagram eu comento sobre isso, tá? Se rolar pra baixo, tem bastante coisa educacional. Tem que ter histórico gráfico pra operar. Esse ativo aí, só daqui a vários dias. Muitos dias. Esse aqui no meu profit, galera. Se não... B3. Não tem tendência, como todo mercado. Lateral. Ou compra fundo, ou vende topo. Espera sair desse caixote. JB, né? Se não me engano, já foi. BBS é a mesma coisa. Todos os bancos são todos iguais, tá? Todos iguais. Não tem tendência. Quem acertou fundo, quem acertou fundo. Alvo. Próximo alvo aqui. Não tem compra, tá? Davi. Davi já falou de lindo ali, né? Finalmente. Eu achei que não ia dar chance mais hoje. Dá essas vendinhas aqui. Eu achei ruim, tá? Eu não chamei. Ontem eu levei stop desses padrões. Do lado também, no começo do dia. Ontem eu levei o mesmo stop que eu levei hoje, que eu não quis chamar no 5, né? Hoje deu certo. Aí eu fiquei meio neutro. Eu achei que não ia dar mais chance, mas deu uma de tarde aqui. E veio. E veio que veio, né? Amanhã pode dar mais uma chancezinha pra baixo e pra cima ainda. Camila, alocamento. Na média, deu alvo. Aqui, quem comprou, deu alvo aqui. Curto prazo. Esperar aí, talvez, um sinal de compra nessa região. No momento, nada. Tasa 4. No lateral, não tem nada, tá? Só que acertou o rompimento falso de novo. Não faria nada aí. Esperar. Tem que sair desse caixote. Quando que vai sair, a gente não sabe. Ninguém sabe. Fala, RMX. Baba 34. Baba 34. Nada. O que mais? Pfis 34. Nada, né? Tem tendência nenhuma. Só movimento especulativo, tá? Só quem tem info privilegiado ou compra fundo aí. Não tem tendência nenhuma. Nada a se fazer nos dois. Um é tendência de baixo, um é tentar acertar fundo. Ricardo, log N3. Não tem tendência nenhuma. Não faria nada. Só quem acertou fundo, esperar algum outro sinal. Tá em região de alvo quem acertou fundo. Card. Que não tá dando. Esse daí, lojas Renner. Também não tem tendência nenhuma. Só quem acertou fundo. Botou dinheiro no bolso. Esperar alto sinal. Não tem compra. Não tem tendência. Mercado todo igual. Fala, Claudio. Luiz. B3, já comentei. Sérgio R-Log. Também não tem tendência nenhuma. Ou botou fundo. Vinha no bolso aqui. Deixa eu fazer certinho. Que eu começo a arriscar aí, né? Lateral sem tendência. Só quem acertou fundo aqui. Muito caro pra comprar. Dinheiro no bolso era aqui nessa região. Ou aqui. Não tem tendência nenhuma. Nada a se fazer no momento. Comentei dias atrás. Multiplan. Nada a se fazer no momento. Essa outra aqui. Estopou a galera. Tinha uma possível bandeira aqui. Quem foi agressivo comprou aqui. Aqui não deu entrada. Aí quem foi agressivo foi estopado. Aí só quem acertou fundo. Botou dinheiro no bolso já, né? Foi só aqui o melhor. Aqui só quem comprou aqui foi alvo ali. Comentei, pessoal. Aqueles dias de gap, gapado ali. Era a oportunidade de botar dinheiro no bolso. Quem acertou fundo. Comentei aqui. Não tinha nada. Era alvo só de volatilidade. Todo mercado é alvo só de volatilidade. Ficou próximo aí de um fibo. Não tem alvo, tá? Não tem tendência nenhuma. Aqui, comentei. Primeiro alvo. Próximo alvo, região de 15,80. Não tem tendência. Kevin, Energia do Brasil também não tem tendência. Quem acertou fundo. Linha azul comprou aqui. Alvo aqui. No momento. Nada a se fazer. Esperar um outro sinal para se comprar. Alupio ou vende topo. Alupio 11. Dá para ficar atentos aí. Quem acertou fundo botou dinheiro no bolso também. Fundo, dinheiro no bolso na resistência. Ou aqui ou ali. Nessa região, se deixar um sinal de compra, vale a pena. Ficar de olho. Primeiro deixa esperar um sinal. Igor, Cognini, lateral sem tendência. Quem quis comprar está na região de compra para acertar fundo lateral. Stop 4,102. Para ganhar tendência de alta. Só rompendo o topo. Foi como nessa região aí. Stop 4. Eu já falei, né? Chat 11. Chat 11. Olha lá. Olha a perfeição. Perfeição, né? Comprim aqui. Alvo curto. Na minha linha aí. Essa linha eu não botei agora, tá pessoal? Está um tempão aí. Então quem pegou um alvo curto foi gain. É. Stop era 2,5. Tudo é alvo por volatilidade, topo e fundo, tá? Tem, 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 tem 31. Marcelo, BR Malls e CVC. BR Malls, nada. Só que acertou fundo. Nessa região, se deixar um sinal de compra, daria para pensar. Mas tem que esperar um sinal. E CVC, nada também. Só que acertou fundo foi gain nessa minha linha. Essa linha, acho que deu uma ajustada nela. Ela estava aqui, tá? Acho que deu uma ajustada lá para lá. Foca, acertou fundo, dinheiro no bolso. Esperar. Não tem tendência. E agora é ficar de olho para buscar uma reversão e acertar fundo para reverter a tendência. Anderson. Se eu acredito em Itaú, acho que... Itaú já foi, tá? Não tem estabilizar. Ela está lateral, tá? O ano todo lateral. O ano todo lateral. Ficou lateral do Covid lá. E depois deu aquela subida. A única subida do ano no mercado foi essa. E agora essa outra subida absurda que deu depois foi isso aqui, tá? Essa minha linha aí já estava há algum tempo. Só ajustei ela. Não faria nada, cara. A questão de estabilizar é difícil falar. Muda muito rápido. O mercado aí está só em cima de notícia. Antes era injeção de dinheiro na economia, eleições. E a vacina está sempre aí, né? Tem um monte de agenda aí. É difícil falar. É esperar, tá? Graficamente foi só fundo. Esperar. Um pullback para pensar em compra ou rompimento de topo. Difícil falar se vai estabilizar em 27. Tá? Lembrando que amanhã é fechamento de semana, né, pessoal? Como é que fecha semana? Essa é a minha opinião aí. O mercado está bem mexido esse ano, né? É só ver o Ibovespa, tá? A maioria dos ativos... Deu alguns trades contra a tendência aqui. Os únicos que deram esse ano, quase. Aí o que ele fez? Tentou entrar em tendência de alta. O mercado americano já tinha entrado em tendência de alta. Aí estopou todo mundo no curto prazo. Eu lembro aqui que a gente tinha um monte de compra no Capitalismo. E andando legal, 12%, 10%. E aí depois disparou. E aqui foram os melhores trades do ano. Acertar fundo lateral. Que foram os trades de agora também. Aí aqui alguns ativos mantiveram alguma coisa de compra. E depois aqui começou que a gente está ainda em 4 meses, né? Tô rico, tô pobre aqui. Tô rico, tô pobre. Aí que ensinou que é pra cima, estopou e disparou. Ensinou que é pra cima. Quem acompanha aqui o meu YouTube, eu comentei. Tinha um monte de ativo legal pra pegar reversão. Estopou a galera e disparou. Então, eventos aqui. Isso aqui foi mais ou menos o que aconteceu aqui também. Funcionando no curto prazo. Daí a ação é esperar, cara. É difícil falar se vai estabilizar no 27. Nenhuma de preocupante no dólar, nem no índice. O dólar não tem tendência há muito tempo, tá? O dólar no curto prazo já tentou de tudo. E não foi pra lugar nenhum, né? Fez a tendência de baixa aqui. Tá? Segue normal o mercado, sem direção nenhuma. É acertar o movimento. Aí indicou vir pra cima, tá? Na época eu fiz até um cabeçalom pra ir pro topo histórico. Falhou, indicou. Ah, uma bandeirinha de baixa falhou. Aí começou, ó. Falhou. Tentou entrar nesse de alta aqui de novo. Falhou. Tá? Não tem nada de anormal aí, tá? Segue sem tendência nenhuma. No gráfico diário, só movimentos de subida e descida. Que nem o Ibovespa. Se movimenta, mas no final de tudo não vai pra lugar nenhum. Tá? Então, não vejo preocupação nenhuma. Tá um movimento normal aí. Tinha chance de ir pro topo histórico e pra... Ainda tem essa chance, tá? O gráfico mensal ainda é pra cima. Longo prazo, tá? O semanal é indefinido esse tempo todo. E o diário também, tá? Então, ainda no mensal, ainda apontando pra cima. Normal. Tem nada de anormal. Beleza? Frederico e R. Foods mais nada também, tá? Já é, já era. Só que acertou fundo também. Tá na resistência. Hoje deu um trade. Comentei lá na sala. Quem fez deu um trade legal. Foi acertar fundo aqui pra pegar alvo aqui um pra um. Não tem tendência nenhuma nada a se fazer no momento. Rompendo o topo, reverte. Tenta entrar em tendência de alvo. Se é PR4, a daí o tomo não tem tendência nenhuma. É lateral, acertar fundo e topo. Sendo que o prazo mais longo ainda é baixista, tá? Quem acertou fundo, botou dinheiro no bolso. Agora esperar. Compra não tem. E vendo, acho difícil vender agora também. Fala, Eduardo. Valeu, positivo é igual todo o resto do mercado. Só que acertou fundo. Cerrou a tênis de baixo que vinha aqui legalzinha, né? Agora ficar de olho no suporte pra pensar em compra. STBP3, mesma história. Mesma história aí, tá? É ficar de olho num rompimento aqui pra reverter. Ou pivô. Ou espera um pivô. Ou acerta algum candle aí pra reversão, tá? É tudo bem parecido. Fala, Alexandre. Fala, Alexandre. Um textão aqui. Vamos ler pra galera aí. Tudo certo? Pergunta. Com o impulsionamento dos papéis de vários setores e também do Ibovespa, criado pela intensidade dos investidores e corretoras estrangeiras semana passada, pra quem estava operando no swing trade, está aprendendo sobre mercado e análise técnica, o ideal seria ter de ficar de fora? Não, cara. É perfil operacional, é o que eu falo, tá? O que aconteceu? Vamos pegar o Ibovespa aí. O que aconteceu? Vim aqui no movimento baixista, né? Vamos lá. O que eu acho é que tem que ficar mais neutro, tá? É ser mais comedido, né? Abrir muita operação e não operar muito pesado. O ideal é abrir operação no mercado, tá? Limpo e claro. Então, mercado aqui, ó. A gente sinuou a vir pra baixo, ficou com aquela briga, né? Ferrenha. Aí veio, ó. Agora vai vir. Aí o que ele fez? Falhou. Aí ele, bah, vou pra cima. Aí deu algumas opções de compra de fundo ou de reversão, que deram gain no primeiro alvo e alguns falharam, que foi aqui. Aí olhando aqui esse movimento, qual era a expectativa? Dá uma segurada aqui pra gente pensar em alguma compra. E o mercado caiu de elevador, né? Pegou o elevador aí. Estopou todo mundo do swing trade, basicamente, tá? Nós também no capitalismo, a gente tinha umas comprinhas de fundo, algumas estopadas com loss, outras com gain. E aí veio fato eleitoral e a Covid ao mesmo tempo. Aí disparou tudo. Então, quem tava de fora foi comprar fundo, tá? Foi isso que eu falei. Quem acertou a última operação foi fundo dos ativos. Agora tem que esperar uma oportunidade. E aí a questão de ficar de fora ou participar de operação é perfil, tá? A maioria dos ativos que estão dando é acertar fundo, que é operações mais agressivas, né? Agressivo no sentido de... De pegar fundo mesmo, tá? Que nem aqui, ó. É um fundão. E aí daqui a pouco foi embora, tá? Aqui, eu comentei pra vocês aqui na compra, ó. Pegou o primeiro alvo. Quem não botou no bolso, provavelmente, curto prazo, foi estopado aqui. Vários ativos estoparam, né? Naquela subida do Ibovespa. Então, é perfil, tá? Perfil operacional. Tem gente que não opera fundo. Tem gente que opera... Tem gente que opera tudo. Tem gente que espera o mercado deixar um sinal bonitinho que nem aqui pra comprar. É sempre questão ligada ao perfil, tá? Certo? Eu tento comentar aqui vários padrões. Beleza? A questão de amador e profissional é independente, isso aí, tá? É experiência ou não. Como deve ter um monte de gente que trabalha com isso, que nem nós, e não pegou um monte de coisa. E teve gente que trabalha há pouco tempo, opera há pouco tempo e pegou, porque é perfil operacional, né? Gestão de risco. Enfim, envolve uma série de questões. Vamos lá. Camil, não tem nada a se fazer, tendência de baixa, tá? Só quem vendeu aqui. Stop foi aqui ainda comprado. Último stop, né? Tendência de baixa, tá? Esperar. Operar vendido. Esperar uma correção pra operar vendido. Próximo alvo, região de 10,50, tá? Se corrigir, dá pra vender. Também comenta aí, ah, o Bitcoin foi lindo esse ano, assim, o Bitcoin tá, quem pegou lá foi tecnicamente lindo. Até botei no meu Instagram, tá? As bolsas aí, principalmente no Brasil, tá nesses movimentos aí, basicamente é fundo e topo. Tá, basicamente é isso. O Bitcoin foi bem técnico, no sentido de análise técnica clássica. Quem pegou foi lindo e segue lindo e não para de tá lindo. Essa é a verdade. E só que não tem mais como comprar aí, né? Tá, eu botei lá no Instagram. Bitcoin, nós tínhamos isso aqui, um triângulo, pra primeiro movimento de alta. Quem pegou, aqui. Depois a gente, aqui agora tá até difícil, tá? Com esse gráfico longo, vou te dar uma espichada que tá, um movimento lindo pra quem pegou. Então, triângulo. Quem pegou por aqui. Bandeira. Aqui ou aqui. Aí aqui já ficou difícil. Porque não corrija e fica difícil comprar, muito caro, tá? Muito caro. Então, trade no diário, extremamente técnico, tendência clara. Agora ele tá indo pelo semanal. Vai lá pro Topo Histórico, pelo semanal. Também no semanal tinha as bandeiras lindas. E não volta mais esse ano, pelo jeito. Às vezes sempre queima a boca quando eu falo algo desse gênero, né? Porque às vezes volta. Assim, técnicamente, pra voltar tem que cair umas cinco semanas, que é encerrado o ano, né? Acabou o ano daí. Deu uma bandeira linda de semanal, quem comprou aqui. Lindo. E vai embora e não tem mais conta. Agora tem que esperar cair muito pra dar chance. Mensal, pivô de alta, vai pro Top Store. Bitcoin lindo, hein? Tecnicamente lindo. Dá o sinal e foi. E foi. Não falhou. Se pegou, lindo aí, tá? Só administrar stop. E eu olho o Bitcoin em dólar, que é o que vale, tá? Próximo alvo é o Top Histórico aí, tá? Até posso fazer um... Fazer algum estudo aqui. É, 16.500, depois região de 18.000 dólares, 19.000 dólares e Top Histórico. É, isso aí. Depois Top Histórico. Quem pegou, lindo. Fala, Davi, Bid 3 não dá pra operar, tá? Tem que operar a 4 ou a 11. 4 e a 11 não tem tendência. A 3 não dá pra operar, tá? Não tem liquidez. Tem que ir pra 4, pra 11. Aí é aquele... Ou tu acerta a reversão dentro do meu lateral ou espera. É antecipar tudo aí, tá? Quem quiser antecipar. Não tem tendência nenhuma. Quem acha que vai reverter, compra ou romper na máxima de hoje. Stop e mínima de ontem. Tem que romper topo pra entrar em tens de alta. É um trade extremamente agressivo, tá? É antecipar tudo. 19.62, compra quem quiser. 18.51 Stop, mas esteja ciente que é... Não tem tendência alguma. A princípio, uma resistência forte. Tecnicamente falando, o ideal era bater ali. Fazer um outro sinalzinho aqui pra romper. Mas muitas vezes o mercado não faz algo técnico bonito. Veg, não tem tendência nenhuma. Só compra lateral aqui de primeiro movimento. Pra reverter, né? A queda. Deu compra aqui de Arami. Quem fez. Vamos tentar comprar do Stop 7582. Não tem tendência nenhuma no curto prazo. Ou espera romper ou compra lateral aí nessa regiãozinha. Tá? O Stop aqui embaixo. Tá? Então eu já comentei. Fala aí de Bradesco. A mesma coisa que os outros bancos todos. Foi alvo ontem, ontem e ontem. Alvo de tudo. Nessa meia linha aí. Foi comprar fundo. A compra aqui, quem não botou dinheiro no bolso, foi estopado. Pra depois disparar e pegar o outro alvo. Então é administrar Stop e no momento nada a se fazer. Minha vareja, já falei aí. Lame. Uita, nós rodou pra baixo. Vamos lá. Fala, Daniel. Lame. Depende qual hora, né? Lame, curto prazo. Tendência de baixa ainda. Quem quis comprar o Arami aqui, deu alvo aqui. Curto prazo. Tendência de baixa ainda. Não tem sinal de reversão, tá? Por enquanto, tendência de baixa. Deu uma compra contra a tendência. Ah! Desta vez, deu uma compra contra a tendência. Até falei que quase não tinha dado, mas deu aqui. O Arami, alvo ali, né? Tendência de baixa ainda. Gráfico diário sem sinal de reversão. CESP. Só quem acertou fundo. Gráfico diário. Sem sinal de reversão. Quem quiser tentar acertar fundo intermediário, talvez amanhã. Se deixar um sinal de compra. Lateral sem tendência. Fala, Reinaldo. Pois eu já falei. HGTX. Nada. HGTX. Não, galera. Nada, tá? Só quem acertou fundo também. Alvo na resistência. Não tem tendência. Maravilha do mercado mesmo. Foi compra lá quando o mercado disparou, galera. Magalu, já falei. É, de pé de três ativos. Aí, os bancos todos iguais. É ter três mais nada. Já Elvis da Pelvis. Foi compra boa aqui. Subiu 100% a bandeira. Já falei várias vezes aqui. É aqui muito caro média. 20% de stop. E agora é média de novo. Quem quiser comprar é média de novo. Tá? É só compra de média agora. Pullbackzinho de barra em média. Pullbackzinho de barra em suporte intermediário. Compra boa aqui já subiu mais de 100%. Se eu não estou enganado. Quem comprou o GIFT de rompimento. 103%. Quem pegou o pivô. 94%. Quem não pegou aqueles alvos longos. No mínimo pegou um alvo legal aqui de 30%. E agora é compra média. Não está errado, tá? Comprou rompendo a máxima de hoje. 1221. Stop 1065. Quem compra média é compra. Tendência clara, evidente, forte de alta. Só o stop deve estar salgado. Stop de 15%. Quem opera média é compra. Oual tem tendência. Não tem, tá? Tendência de baixa agora. Alvo nesse suporte. Deu uma vendinha hoje aí quem quis. Não tem compra. Foi stop essa semana. Magalú já falei. Tal, tal, tal. Banho em sul muito descontada. Pode descontar mais ainda, né? A gente nunca sabe até quanto que vão descontar. Tem um monte de coisa descontada que pode continuar caindo. Como tem um monte de coisa cara que sobe sem parar. Tem de tudo, tá? Ninguém sabe o... Essa história de valor justo, preço justo aí. Vai depender do mercado sempre. Lateral sem tendência, tá? Só quem pegou fundo aqui veio fechar gap. Gap de área aqui, hein? Quem não botou no bolso aí... Deve estar se arrependendo. Lateral sem tendência. Agora consolidando o lateral há dois meses, hein? Questão de descontado depende... Como é que tu tá vendo o mercado. Marfil, eu já comentei. Portobelo. Acho que o trade bom foi-se, né? Foi esses aqui que eu teria estopado, né? Então acho que quem operou o swing trade com certeza teria estopado. Aí uma compra de pullback aqui. Dia no bolso. É, deu compra de pullback hoje. Quem opera pullbackzinho aí sem olhar candles, né? Eu compro hoje R$7,00. Stop por R$6,70. Ou stop técnico aqui embaixo. R$5,88. Não tem um candle legal de compra. Mas quem opera movimento sem olhar candle, comprou. Cleverson, Priu. Só quem acertou fundo, dinheiro no bolso. Não tem tendência. Se eu comprar aqui... Alvo, alvo. Não tem tendência. Devolvendo tudo. Prazo mais longo. Ainda é baixista, né? Botar o semanal, ó. Tá feio e semanal, hein, Priu. Vamos pro cabeça ombro armado. Fez o pivô, não confirmou. Se perde essa região... Tá, tem que tomar cuidado. Compra não tem. Passou e... Quem pegou o alvo curto, pegou. Quem não pegou, aí tem que escolher o que vai fazer. Aquilo que eu falo, pessoal. A gente não sabe o que o mercado vai fazer. Vocês têm que saber o que vocês vão fazer. A gente analisa, verifica um perfil técnico pra operar e a gente decide o que vai fazer. Se acontecer isso, seguro. Se acontecer aquilo, em céu. Se acontecer aquele outro, stop. Ninguém tem o poder de prever futuro na bolsa. Em nenhum lugar, em nenhuma profissão consegue prever futuro de nada. A gente monta cenários e aí é com o mercado pra decidir. Beleza? O que que vai acontecer? Então... Aí tem que decidir, tá? Só controla a entrada e saída. BTOW. Tendência de baixa. Quem quis acertar fundo pra ficar lateral deu compra hoje. O stop 71,59. Tendência de baixa ainda. Hoje deu um day trade legal. Foi o trade que a gente deu gain legal hoje. Foi aqui. Cerramos aqui. 78 a gente cerrou. De novo, ações aí. Uma oportunidade no dia. Topou fundo. Agro 3. Nada, tá? Só que acertou fundo. Foi de ir no bolso. Esperar. Uma correção, de repente. Dá pra pensar em compra. Davi, meu sinal está caindo. Não sei, cara. É, te recomentei, Camil. É varejo lateral, tá? A pessoa está dizendo que está caindo. Olha, deixa eu ver aqui. Integridade do streaming. É, deu uns erros aqui na transmissão mesmo, tá? Hoje a minha internet caiu algumas vezes. Pode estar dando umas falhas mesmo. Realmente deu uns erros aqui. 18, 18, 18, 18, 17, 18, 20, 18, 26. Vê a varejo lateral, tá? Blame, eu já comentei. Ether também. LWCA3, não tem tendência, tá? LWCA3, não tem tendência, tá? Quem quiser comprar lateralização, compra lateral, 69, 75, stop 63, tá? Não tem tendência de curto prazo. Vê a varejo lateral, tá, galera? Não tem nada. Interessante. TRPL4, dá pra operar vendido? Dá, dá pra dar sim. Pra contratendência, venda, princípio de hoje, stop na máxima, tá? Dá pra operar vendido. Brap, é, ADM stop, tá? Um stop mais técnico aqui embaixo. 44, 32. Lateralizando. Vê a varejo, vai haver a varejo lateral, tá, pessoal? Não sei que momento que travou aí. Lateral. Esperar. LWCA3, comentei. Acertar fundo, lateral. GPC3, tá legal, tá? Dá pra tentar sim. Só tem que cuidar com esse topinho ali. E o stop é salgadinho, né? Bem salgado. Tá? Só tem que cuidar com esse topo. Se não romper aquele topo ali, sugere retângulo. Beleza? A LWCA3 é comprar suporte, tá? Cogni foi aquilo que eu falei, tá? Administrar stop. Administrar stop. Lateral. Davi, o IBR, o IBR tá legal, hein, pessoal? Tem dois ativos que me chamaram a atenção. A3 nem tanto. A4 tá legal. Pro ombro, cabeça a ombro, hein? Rompimento falso, né? Esse ativo, o IBR4, fica interessante pra comprar e vender lateral ali. A3 eu não... A3 também tem... Também tá legalzinho. A4 tá mais bonita, tecnicamente falando. E a PKR3 também temos um ombro, cabeça a ombro aí. Interessante, bem legal pra pegar um rompimento aqui. Ou um pivô pra fazer movimento altista. Prigomentei. CSNA3 hoje deu uma venda de day trade pra mim. Aí de novo o mercado fez isso. Stop e depois vai, né? Deu uma venda aqui, estopei aqui. E depois eu acho que deve ter ido pro meu alvo, né? Infelizmente. Tendência de baixa, tá? Revertendo aí. O que tava comprado foi stop. Tá no suporte intermediário. Eu não faria nada, assim. Muito legal. A3 já comentei. Eu vou acertar fundo ali. Dólar já comentei. Dólar não tem tendência nenhuma, tá? O que eu ficaria de olho amanhã? Uma venda em 60 minutos. 5500, 520, 5, se subir mais, 5,590. Dá pra ficar de olho numa venda no intraday nessas regiões, hein? E aí tem que esperar. Ver como é que o mercado acorda. O que que faz de bandeira, figura, enfim. Bepa aqui é lateral, tá? Não tem tendência. Rompendo o topo. Indica aí pro topo. Pro outro topo, tá? Então, antecipar aí. Rompendo esse topo, indica aí pra 87. Depois, 93,90, tá? Vou esperar o pivô. Só que o pivô vai ficar na cara do gol. Ether falência. CRO não tem tendência. Só que acertou fundo. Nada a se fazer. Botou no bolso. Ou tá aí. Tá usando as minhas coisas. Ether já comentei. Ele dá o C3 também. Ether ia comprar média. Ele dá o C3 comprar fundo. Comentado ali. Ether tendência de alta. E ele dá o C3 no curto prazo lateral, tá? A Erin, tecnicamente, não tem análise pra ela, tá? Tem que ter histórico gráfico pra ter análise. Tá usando a mesma coisa dos outros bancos. Só que acertou fundo. Davi lembra uma coisa importante. Que amanhã é sexta-feira, 13, né? É, hoje o dólar deu movimento pra encerrar a semana e o índice também, né? O índice quem pegou foi o movimento da semana. Hoje, das últimas duas semanas, foi o movimento mais técnico. O dólar vem com operações mais legais. Então, amanhã, tem que tomar cuidado mesmo, né? E tal, fechar gap. Tá longe de fechar gap, tá? Tem que cair 7% ao meio fechar gap. Tá longe. Poder, pode, né? O mercado aí... Vocês já viram que pode tudo, né? Agora tá longe. Líndice 3, nada. Tá tendo de baixa, lateral. Ana disse que já tá há um tempo sem falhar. É, mas tá dando umas falhas aqui, segundo o YouTube mesmo. A minha internet hoje tem umas travadas mesmo, tá? Tá aí 11, eu já comentei, eu acho. É nada, tá? Dinheiro no bolso. Hoje foi a oportunidade de botar dinheiro no bolso. Quem não botou, foi a grande chance. Eu vou comprar aqui, ativo lateral. Ficou um lateral um tempão, tá? Desta vez, rompeu e foi. Foi dinheiro no bolso hoje, curto prazo. Já era. Hora de esperar corrigir. Aí, se não corrigir, fica difícil entrar, tá? Foi dinheiro no bolso hoje. Tá. É, o IBR. O IBR tá bem legal, tá? Graficamente. E PK também. Vamos ver se não é trapzinha de novo, né? Os players tão... Pra passar brincadeira. Bepan é lateral, tá? Rompendo o topo, entre eles de alta. Aí... Outro compra rompimento aqui, da máxima de hoje ou de ontem. Outro espera um pivô, que aí o pivô vai ficar na cara do gol. Esse é o problema do pivô nessas regiões, hein? O pivô vai ficar na cara do gol aqui, né? Em cima de alvo já. Mas é isso que tem, né? X-Men diz LW se é três altas desde que entrou na bolsa. Ok. Depende do prazo gráfico que tu tá analisando. Tá? Gráfico de área lateral, meu amigo. Lateral. Lateral. Quem não sabe o que é tendência? Lá no Instagram tem... Algumas publicações sobre tendência, tá? É lateral, curto prazo. Tá aí. Bem claro, nítido. Né? Quem comprou aqui... Não deu gain. Dava pra comprar aqui. E agora é lateral. Tá? Só porque a tendência de alta, ela pode reverter. E a RBR também, né? Era a tendência de alta desde que inaugurou na bolsa. Olha lá. A mínima histórica esse ano e não volta. Então, tem que olhar o ativo, o papel. Se o sinal gráfico te agrada, compre. Simples assim. Tá? Então, quer comprar? É 69,75. Stop 64,71. Alvo é curto. 7,740. Alvo de lateralização. Ou, tem que dar a sorte aí de fazer o que todo mercado fez esse mês. Esse mês não. Semana passada, né? Basicamente. Quer subir sem parar. E aí não é movimento técnico. E no semanal também, a compra já foi, né? Semanal, na verdade, deu uma compra. Não foi... Abriu na bolsa, caiu. Estopou todo mundo. Não tinha como operar, na verdade. É semanal. Deu uma compra de semanal de bandeira aqui. Meses atrás, lá em julho, né? É, mas aqui. Aqui é forçar a amizade, né? Em semanal, tá fechando uma barra de vendedor aí. Em cima de um suporte. Mas é isso aí. Amanda, se é lateral, tá? Se ela ficar esperta nesse rompimento de topo... Ficar de olho pra romper esse topo reverte, tá? Dá pra ficar atento ali, mas... E é isso. 1.000, Lucas. 1.003. Também ficar esperto no rompimento do topo. Não tem tendência, tá? Quem acertou o fundo, deu gain na lateralização aqui ou aqui. Quem quer pensar em compra, é ficar esperto no rompimento de topo ali, tá? Alguma formação de bandeira lateral. Beleza. Klausia diz, vários papéis corrigindo o gap de alta da semana passada. Ficou interessante esperando pro... É... É isso aí mesmo, tá? Quem não ficou de fora, esperar algum sinal pra pensar em compra aí. Né? Eles podem segurar que nem aqui, ó. 1.000. Quem quer antecipar qualquer coisa, ficar de olho numa compra nesse suporte, né? Lembrando que pra entrar no industrial tem que romper esse topo. Ficar esperto aí. RBR tem nada, tá? Ó, quem quis comprar... O que que o RBR fez? Lateralizou, abriu guepado, testou resistência. Quem quis comprar aqui tá sendo estopado, lateral. Se perder esse fundo, vem pra mim numa histórica de novo, tá? Quem tá comprado, o stop é 5,84. Com a que nem eu já falei também, as duas estão fracas, né? Quem quis comprar foi aqui. Quem pegou o alvo curto, vamos ver se pagou o risco. Pagou o risco, ó. É, tira o curto aí, né? Não tem tendência, tá? Curto prazo, pra entrar em tendência tem que romper topo. Quem tá comprado, o stop técnico é aqui, tá? 4,02. E a compra é mais ou menos aí, 4,60. 4,60. É, 4,60 por aí, tá? Quem quer acertar fundo lateral. E aí, se estopar fundo, é ficar tentando acertar fundo. Vou esperar um sinal de reversão que não tá dando. Amanda, se é o no semanal. Fecha a semana amanhã, né, pessoal? Se é o no semanal, é baixista, né? Tendência de baixa. Há muito tempo. Médio, longo prazo, é bem claro, né? E aí, é o seguinte. É tentar acertar fundo, acertar reversão de tendência, que é a coisa mais difícil que tem. Quem acerta, fica feliz, mas até acertar, estopa inúmeras vezes. Tá? Quer tentar acertar fundo duplo? Pra isso, tem que romper a região de 5,50, pra tentar uma reversão. É compra aí, de fundo, o stop 5,22. Pra tentar um fundo duplo, pra reverter, só rompendo 5,50. Tá? Tem início de baixo. O IBR 4, no semanal, deu compra de rompimento falso. Tá no ponto. O stop 1,78. Rompimento falso dessa meia linha, do suporte, padrão de fundo. E aí, vai ter que dar uma sofrida aí, tá? Porque no semanal, tá encaixotada aqui, né? O viés é de alta, tá? Aqui não dá pra dizer que é uma correção, tá? É um viés de alta, pra entrar efetivamente em tênis de alta, romper topo. Aí é comprar fundo, hein? Tá ok. Embraer. Danada que hoje estopou e foi depois. Não tem tendência também, tá? De repente, ficar de olho nessa região pra uma compra. Mas aí, no momento, nada vai se fazer. Inês, Pets 3, vamos ver como é que tá. Ó, Pets 3, dá pra pensar em compra aí, galera. Ativo tem histórico curto, não é mercado, tá? Não é tão confiável a análise. Triscou aqui um suporte. Possível suporte, hein? Quem é agressivo, uma compra. Compra 18,15 e o stop 17,27. Rompendo o topo, tendência de alta. Também não tem tendência, tá? Vou até botar aqui pra ficar de olho. Por que não tem tendência? Porque não tem zigue-zague ascendente, né? Pra mim, aqui é a subida direcional em V, tá? Tendência é a zigue-zague, né? Aí, pode forçar a amizade aqui. Porque aqui é um pullbackzinho. Mas aqui tá mais claro, um pullbackzinho melhor, tá? Se quiser tentar, tá ok. Valeu aí, o abraço. Rodrigo, se amanhã é queda. Tomara, tá, Rodrigo? Fico torcendo aí pra que seja mesmo. Eu espero que o índice abra alto pra gente poder vender o índice. Pra vir fechar esse gap. O melhor era uma queda mesmo pra dar um trade legal no índice. Eu tô pensando no day trade, tá? Vamos ver. Amanhã é outro dia. Tudo é possível. Como não tem tendência, né? Davi pegou com... É isso aí, trade curto, né? Esqui a três não tem tendência nenhuma também, tá? Na verdade, tem, tá? Desculpa. É baixista aqui. Atestou aqui minha resistência. E só quem acertou o fundo botou dinheiro no bolso nos gaps. Os gaps eram oportunidade de dinheiro no bolso. E tá voltando tudo. E aí quem vendeu lá perder fundo vem mais. No momento não tem compra. Bruno, o que esperar pra final do ano e início de 2021? É a pergunta é a bola de cristal, né? Esse é papo aí só pra... Pra mim, não... Analista técnico não entra nessa cilada aí, tá? Isso aí é cilada, Bino. É uma cilada, né? Já foi esperado um monte de coisa pra esse ano e estamos aí. Já aconteceu de tudo. Análise técnica é olhar o movimento do preço e criar cenários, tá? Como eu já falei aqui. Então, nós temos esses dois cenários. Ou corrige, rompe, tô pra iniciar a tendência de alta ou vai manter o cenário lateral aí, tá? Analista técnico monta cenários. Tem um gráfico mensal que pode entrar em tendência de alta mas falta ainda duas semanas de fechar o mês, né? Pra ir testar top histórico. Nós temos o gráfico semanal que é lateral como gráfico diário. Tá? Então, eu não entro nessa cilada aí. Eu monto cenários e com eles a gente vai trabalhando aí. Não tem como saber, né? Essa é a verdade. Glaucia, essa subida da semana passada foram os gringos comprando muito forte. É, os gringos mas eles estão com saldo comprador, tá? O saldo comprador bem forte. Obviamente que eles vão girando, né? Os caras vão girando, né? Eles não são bobo. Bife. Olha, Bife tá legal, hein, pessoal? Dá pra vender, hein? Tendência de baixa. Tentou reverter, falhou. Dá pra vender, sim. Fez pro back de vela lá. Olha que legal. Tá bonitinho. Uma venda ou é R$ 9,99 ou venda R$ 9,92 Gatilho Stop 10,60 Aí o ideal é fazer isso aqui fazer um pivô e seguir caindo a tendência de baixa no curto prazo, né? Dá pra operar vendido. Aí se falhar a venda pode reverter, né? Quer ver? Vou mostrar aqui, ó que as traps que a gente tem esse ano aí nesses últimos movimentos BMGB4 Essa agora não lembro tem um ativo bem parecido não, não é Tá, mas dá pra vender, tá? Não quer operar vendido e comprar, não vejo Comprar quem comprou foi aí onde está tá uma briga ferrenha entre os dois compradores e vendedores, né? Que é as duas forças que a gente tem no mercado e tá comprado só os top 9,50 Beleza Givaldo Porto Belo já falei, né? Vega já comentei Fernando Petro nada, tá? Só que acertou o fundo era a compra aqui na capital de US a gente deu um callzinho de compra pra swing a gente foi estopado como todo mundo, né? Pra buscar uma reversão falhou e aí do fundo alvo esperar tem que ficar atento aí que ele pode ficar nesse caixote de novo valeu aí Glaucia BRFood já comentei Alexandre quer operar vendido lá no meu Instagram também tem uma postagem sobre isso aqui operar vendido venda descoberta short é tu operar com o mercado caindo, tá? é isso day trade basta vender e recomprar e pra ações o ativo tem que ter BTC, tá? porque tu não tem o ativo então tu vai tomar emprestar de alguém pra vender ele e devolver esse ativo pra essa pessoa então tem uma pessoa que é investidora a longo prazo que fica posicionada aí tu tem o corretor a corretora no meio do caminho aqui tem tu e aqui tem o mercado então tu quer vender o que tu vai fazer? aí tem que ver com a tua corretora como é que eles trabalham se tu tem que solicitar antes ou se tu pode vender eles já fazem o BTC pra ti então tu quer vender o que que acontece? esse isso aqui é transparente pra vocês, tá? tem corretores tu vende já tá valendo, tá? aí eles correm atrás do BTC então tu vende no mercado vende aí a corretora vai lá toma de alguém esse alguém te empresta tu paga um aluguel pra essa pessoa por dias, tá? é um valor bem baixinho tipo 10% ao ano e tu vai vender tu vai ficar 10 dias posicionado um valor de aluguel aí tu vende no mercado e compra aí no momento tu vai comprar a corretora devolve lá o ativo pra pessoa então a expectativa é de ganhar com o papel caindo tá? pra quem quer ficar posicionado mais de um dia no ativo dá uma olhadinha lá no meu Instagram lá fiz um videozinho sobre isso aí day trade é só vender e recomprar tá? qual o perigo da da venda é isso aqui né? pode quebrar né? imagina o cara tá vendido aqui aqui até nem tanto ó já um loss de 20% né? esse cara vendeu aqui né? se não estopou e é isso então é isso tá galera então comentado aí o mercado vamos ver churro lateral tá? ó lateral entre essas duas extremidades você rompeu uma das duas leve leve tá bem truncado ó lateral tá? enquanto eu não sei desses caixotes é difícil só deu um trade que eu comentei várias vezes aqui foi leve não, não, foi em mim se for pecatriz deixa eu ver até como é que ela tá é lateral tá? JHSF ninguém perguntou hoje lateral tá? ficar de olho no rompimento do topo aí mercado basicamente todo igual tá pessoal pra entrar em tendência só rompendo o topo aí beleza é tem o custo do aluguel mas é um custo baixo tá? não tem não tem custo alto não depende do ativo também mas é custo é baixo é vem mesma coisa que o mercado inteiro aí tá? acabei de comentar não tem tendência quem acertou o fundo alvo intermediário próximo alvo aqui rompendo esse topinho vai pro outro topo bem truncado então é isso galera eu tô uma hora aí comentado vários ativos então administra o top administra aí o perfil para ação de vocês o mercado segue sem muita direção é ficar atentos nos ativos em algum rompimento de topo com sinal de entrada e início de alta tá? e é isso aí um abraço até amanhã amanhã fechamento de semana né? um abraço muito